Vamos fazer um lindo baldinho de Halloween? Pra começar, nós vamos lixar toda a nossa peça para preparar para a nossa pintura. E então, com uma base acrílica, vamos pintar todo o nosso baldinho, preparando pra receber a tinta acrílica fosca da Acrylex. Depois que estiver bem seco, eu vim pintando com acrílica fosca nesse tom de preto, que eu acho que tem tudo a ver com Halloween, e pra ficar uma peça super estilosa. Com o pincel Acrylex, pinte toda a sua peça de maneira uniforme e espere secar. E então, vem a parte que vai ficar na temática do Halloween. Com o lápis grafite da Acrylex, eu escrevi doces ou travessuras. O bom do lápis grafite é que qualquer coisa você pode apagar e escrever novamente pra letra ficar do jeito que você gostaria. Então, com a Color Marker da Acrylex, nós vamos escrever em branco doces ou travessuras. Lembrando que você pode fazer toda a sua peça com a combinação de cores que mais combinar com o restante da sua decoração. A Acrylex tem uma gama imensa de opções pra você escolher, tanto das tintas, quanto das canetas. Afinal, o mais legal de fazer o seu próprio artesanato, a sua própria decoração, é fazer totalmente personalizado pro seu gosto. E então, eu escolhi a Metal Colors pra dar mais um toque especial, pintando as bordinhas de dourado. E lembrando que ficaria muito legal também se você pintasse na cor prata, por exemplo. E pra finalizar, eu usei o verniz fosco da Acrylex. E esse foi o resultado final. É um baldinho ótimo pra você deixar na porta da sua casa ou pro seu filho sair pedir doce. E esse foi o resultado final.